Bom, vamos fazer o login aqui, e aqui eu já entrei na administração, né? Então eu vou entrar aqui nos meus blogs, aí vamos escolher qualquer um aqui, painel, posts, né? E dentro desse post aqui eu vou pegar um rascunho qualquer, ou vamos criar um novo post aqui. Então eu criei um novo post, aqui tem criar um título qualquer, que é um título de teste, e aqui se tem duas formatações, HTML e visual, tá? Então, pra quem é menos avançado, usa o sempre visual. Em vez de você aprender a mexer na edição desses textos aqui, você pode fazer o teu texto no Word, tá? E depois clicar aqui, ó, colar do Word, que ele cola com as formatações todas exatamente como tava lá. Então como é um editor de texto mais conhecido, às vezes as pessoas têm mais familiaridade. Então, vamos vir aqui, eu preparei um texto no Word qualquer aqui. E esse texto do Word aqui, ó, pode ver, ele tem tabelas, aqui tem links, estão vendo? Tem links pra conectar outras coisas, tem uma certa formatação. Então, eu vou copiar tudo isso aqui, então nós vamos aqui em... Vamos copiar tudinho aqui. Aí eu vou copiar aqui. Copiei, certo? Bom, vou voltar aqui. Em vez de eu fazer tudo de novo aqui, eu só vou vir clicar nesse botão colar do Word. Aí aqui você aperta o Ctrl V ou vem aqui e cola, tá? Aí tá aqui o texto, tá? Como veio do Word e você clica em inserir. Então, quando você clicou em inserir, já vai tá aqui, ó, tá? Então já vai tá aqui. E eu vou clicar em visualizar aqui pra gente ver como é que ficou. Tá vendo, ó? Ele fica muito parecido com o que tá no Word. Pode economizar muito tempo essa tática aqui, né? Depois, se você quiser, você clica aqui em publicar e ele já vai ter publicado. Eu só vou salvar como um rascunho, né? Então salvo como um rascunho. Se eu for em posts aqui, ele tá salvo aqui pra eu poder mexer nele e publicar a hora que eu quiser. Só uma dica legal aí. Tchau.